Música A nossa super equipe Gente, quem tem uma molecada Ainda progresso Também pelas instituições Nos bancos E as pessoas, cada uma que se envolveu Sabe do seu valor Sabe da sua importância E nesse momento Então agradecer de coração O empenho Como eu disse a vocês Pessoal da carne, pessoal que está na cozinha Essa juventude que está aqui Desde Pessoal, entregados, engrede Perpater a realeza Mercado Azevedo Imperial, blocos Lojas Pirâmide, Grafimar Instituto e Ecos Música